Opa, aqui é o Júlio César do canal Tudo Sobre Gestão de Frotas. Agora eu vou fazer uma experiência prática para te mostrar como funciona aquela notificação online que avisa sobre excesso de velocidade, utilização fora do horário e outros eventos. Quer ver como é que funciona? Acompanha esse vídeo aí! Agora eu vou dar a partida no carro, só que eu já configurei lá no Colantel Rastreador, lá no sistema, para que hoje fosse um dia proibido para a utilização do veículo. Imagina você como gestor de frota, recebendo uma mensagem no seu celular de que o veículo está sendo usado num dia que não é para ser usado. Olha só a velocidade disso! Vou ligar o carro agora. Vou colocar o cinto. Gemei a notificação. Deixa eu habilitar aqui, ó. Mostrar para vocês. Nem abrir, vamos abrir? Melhor, né? Então tá aqui, ó. São quiques fora do horário. Ó, foi ligado. Aqui, ó. 4 da tarde, né? 16h29 e 41. Olha aqui, olha só agora, ó. 16h30. E aqui se você clicar, você vê o local que foi o evento. Só que não para por aí, tá? Não para por aí. Agora a gente vai testar a notificação da cerca eletrônica. Enquanto eu manobra aqui, eu vou te explicar para que serve isso. Então se você quiser fazer uma cerca eletrônica em volta da sua empresa, toda vez que o carro sair da sua empresa, você vai ser notificado. Online, com a mesma velocidade que você viu lá. Se você quiser fazer uma cerca eletrônica em volta da casa do seu funcionário, você também vai ser notificado, tá? Em volta do seu cliente, você também vai ser notificado. Visualiza aí no seu negócio, ver como é que você pode usar esse recurso da melhor forma possível. Ah, eu tô saindo aqui do prédio. Não saí ainda, né? Vamos ver que hora que vai chegar aqui esse... Imagina que você tá lá no escritório. Chegou a notificação. Vou parar o carro aqui, ó. Então, como você pode ver, ó, são 4h32, né? Tá aqui, ó. Julho saiu da cerca. Opa, aqui é o outro. Saiu da cerca. Que hora, ó? 4h32 e 18. 4h32, ó. E aqui você vê o local, mesmo esquema. Vê o local que aconteceu o evento. Bom, agora eu vou te mostrar um outro evento. Só que esse é um alerta pro motorista. Pra mudar na hora, ali, online, a condução do motorista. Que é o quê? Quando exceder a velocidade que você determinou, o motorista recebe um aviso sonoro. Vamos ver como é que funciona. Nós configuramos o sistema pra 35 km por hora. Eu coloquei aqui, ó, o aplicativo, só pra você acompanhar, que é a mesma velocidade aqui do painel. Tá bom? Vou pegar aqui uma avenida. Vamos ver como é que funciona. Ah, detalhe. Essa velocidade, ela tem que ficar mais de 3 segundos. É acima da velocidade pra que o evento seja ativado. Olha lá. Vou reduzir aqui, ó. Abaixo de 35. E tudo volta ao normal. É insustentável o seu condutor, o seu motorista, dirigir acima da velocidade. No caso de uma estrada, você pode programar aí 110, 120. Ele não vai conseguir manter uma velocidade acima do que você determinou. Um detalhe bastante importante é que esse recurso do aviso sonoro ele tá disponível pros clientes que tem a identificação de motorista. Que é essa chavinha aqui. O motorista vem e se identifica aqui no leitor. Esse recurso, ele funciona em qualquer região, mesmo em área de sombra e mesmo sem internet. Ele tá... É um recurso nativo no próprio módulo que a gente configura através do sistema e ele vai funcionar independente do local que o veículo esteja. Pra finalizar, a gente acabou de receber um evento aqui, ó. que eu cheguei na cerca eletrônica. Quer dizer, eu cheguei em casa. Você pode usar isso pra sua empresa ou pra algum cliente, né? Que a sua carga tenha chegado. entrou na cerca a casa do Júlio. Bom, é muito rápido, né? Vocês viram a hora que eu saí, ele recebeu a notificação. A hora que eu cheguei, ele recebeu a notificação. Então, era isso. Esse teste prático que eu queria que você comprovasse e visse como é eficiente. Imagina você recebendo as notificações de tudo que acontece com o seu veículo. Existem mais notificações. Você pode entrar na página contellerastreador.com.br, tudo junto. E aí você verifica lá as funções do nosso sistema. E se você já é cliente, comece a utilizar os recursos. Esses recursos são muito úteis e ele faz com que você não precise entrar no sistema. E sim as informações virem até você. Beleza? Se você gostou, dá um like aí. Não esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Um abraço!